Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Get it up, get it up, get it up Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Mama, mama, baby